Valeu meu clã, beleza? Gaspar na área trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje vamos para o sexto dia do nosso torneio. O torneiozinho tá muito top, tá muito chique. Então bora lá pro vídeo sem mais enrolações. Ah, antes disso, se inscreve aí no canal, deixa aquele like maroto e bora lá! Então meu clã, começamos aqui, como a gente tinha deixado no vídeo anterior, vamos dar aquela rantzinha de Wyrme bem esperta. A gente começou no level 77 na vigésima primeira posição. No começo, a gente já tava, a gente tava bem no comecinho do level, né? Só que eu adiantei um pouco aqui. Vocês podem acompanhar sempre o timer nos cortes de uma cena pra outra. No canto superior esquerdo ali vai tá mostrando pra vocês o tempo que falta pra acabar a estamina e fica interessante aí pra vocês estarem acompanhando. A gente conseguiu aí comprar bastante SD pra fazer essa rantzinha aqui. A gente tinha vendido os loots do Yazi. O único problema é que a rantzinha gastava bastante, galera. Gastar na SD gasta bastante. A gente conseguiu upar até que bastante leves aí em pouco tempo, né? Então deu pra dar uma acelerada na questão dos leves. Deu pra gente subir algumas posições aí nessa parte. Conseguimos também, né? Tropar o nosso Fox Cape e também algumas Wands aí pra ter a gente tá equipando melhor o nosso char nesse sexto dia. Só que, infelizmente, como eu havia dito pra vocês, o gasto foi muito alto. Então eu optei por comprar mais ou menos 600 avalanches e vim terminar de caçar aqui um pouco de Stoner Refiner pra levantar a grana um pouco. Porque a grana que eu tinha feito nos Yazi, eu sobrou 20k. Eu comprei essas avalanches aqui e ficou 20k no DP. Então não teve tanta fartura assim. A opção... Eu optei por vir pros Stoner Refiner pela questão também das Tarantulas. As Tarantulas estão faltando poucas Tarantulas pra gente terminar. Então a gente vindo aqui nos Stoner Refiner vai dar pra terminar as taskzinhas das Tarantulas e do Bat. Então a gente terminando essas tasks da Tarantula, a gente vai subir aí uns 300 pontos e ajuda, nessa questão aí, ajuda bastante. Vocês podem ver que o respalzinho aqui de Tarantula junto com os Stoner Refiner, você acaba perdendo um pouquinho de experiência. Você perde aí 100k a 200k de experiência se você começar a pegar as Tarantulas. Porém, você vai terminar uma task. Então nesse torneio, essas tasks eram bem importantes. E os Stoner Refiner deu pra gente levantar a grana de novo. Vocês podem estar reparando ali na BP, que a gente já pegou quase 30k de loot. Só de Platinum ali, mais itens agrupáveis e tal. Então os Stoner Refiner aí dá pra gente dar uma levantada. E nesse dia também a gente pensou em fazer mais bestiárias, já que quando a gente terminou o bestiário da Tarantula, a gente conseguiu subir aí umas posições bem legais. A gente tinha começado em 21º e a galera já tinha, nesse dia, completado bastante task. Porque deu pra ver o estilo que a galera foi upando, deu pra ver que as pessoas estavam completando task. Então elas completando task, a gente estava ficando pra trás. Porque só no level, a gente já estava um level legal e nesse level já começa a ficar um pouco difícil. Vocês puderam ver aí que a gente pegou bastante agrupáveis e olha lá, 42k. 40 e poucos k. Nessa hora, eu e o chat, lembrando aí galera, se vocês quiserem acompanhar as nossas lives aí, a gente faz live lá na StreamCraft, vou deixar o primeiro link aí na descrição. E o segundo link, eu vou deixar o linkzinho aí da playlist, caso vocês queiram acompanhar a playlist aí rolada desse evento. A gente conseguiu comprar 500 GFB e optamos pra vir nos Dwarf. Dwarf, né? Dwarf não. A gente veio nos Dwarf. Qual que era a intenção do Dwarf? Dwarf tem três tipos de Dwarf, porém, pra completar os três seria bem difícil. Então a gente optou por caçar aqui nos Dwarf, daquele jeitinho esperto, fazendo aí os nossos bestiares. Deu pra gente terminar de upar um level, só que o XP aqui era bem baixo. A gente estava fazendo aí na média de 600, 700k de XP por hora. Então não daria pra gente fazer tanta experiência. Só que conversando com o chat, a gente optou por vir fazer esse bestiário pelo fato aí de que a gente iria fazer um terço, né? Um terço da XP que a gente estava fazendo nos Stony Refiner e um quarto da XP que a gente estava fazendo nos WIRM. O WIRM a gente estava batendo 2.1, mais ou menos, até menos. Então, é. O cálculo meu ficou meio errado. Então, nos WIRM a gente estava fazendo 2.1, mais ou menos. Aqui nessa quebra a gente estava fazendo nos 600k. Nos Stony Refiner a gente estava fazendo 1.7, 1.6, se estivesse pegando as Tarantulas. Então, a gente optou por vir aqui, porque na questão do level já estava começando a ficar um pouco apertado upar os leves e a gente não ia conseguir encostar muito nos nossos adversários só o pano level. Então, talvez se a gente tivesse feito isso antes, teria sido melhor. Mas, talvez também se a gente tivesse antes, a gente teria gastado mais tempo. Porque a gente estaria andando mais devagar. A gente não teria 500 GFB para estar gastando dessa forma. Então, eu acho que o momento foi certo. Foi no momento certo que a gente optou por vir fazer esse bestiário. Eu acho que a questão agora, nessa reta final do torneio, lembrando aí que hoje é o sexto dia e só temos mais um dia. Vai ser complicado, cara. A gente está acabando o tempozinho ali. A gente não conseguiu completar o bestiário. A gente ficou aí com o bestiário mais ou menos na metade. Um pouquinho mais da metade. A gente chegou a matar quase 300 de cada. Então, resumindo. A gente vai ter que gastar o dia 7 pelo menos uns... Olha, a gente demorou 20 minutos ali para matar uns 300. A gente vai ter que gastar pelo menos uns 15 minutos do dia 7 para poder matar... terminar os Dwarck. E ainda temos que correr bastante atrás. A gente está em oitava posição. Hoje, então, a gente não conseguiu manter aí, ficando bem na frente. É igual eu falei. A galera conseguiu completar bastante bestiário. Eu estava dando uma sondada aí nas mortes que o pessoal teve. A galera caçou bastante em 100 escarabi. Caçaram bastante locais mais fracos. Talvez estariam fazendo menos XP do que eu estava fazendo no Dwarck. No Stone Refiner. Porém, eles estavam sempre fazendo bestiário. Então, apesar de tudo, o bestiário... Eu achei que seria fraco. Mas aqui nessa retinha final aqui fez bastante diferença para o pessoal. Aqui deu para a gente ver que a gente ficou em oitavo. A gente começou em 21º o dia de hoje. E a gente terminou em oitavo. Amanhã é o último dia. E não sabemos direito aí como vai ser. Eu teria que ficar até o serve save para me ver mais ou menos quais pessoas que vão ter jogado antes de mim ou não. E o próximo dia eu vou tentar ficar até o mais tarde possível para tentar fazer a hunt perto do serve save. Porque quem termina primeiro... Vamos dar um exemplo. Se eu terminei com 7.500 pontos e outra pessoa jogar depois de mim e terminar com 7.500 pontos também... Essa pessoa vai ficar na minha frente. Não sei se isso é um erro ou se é certo assim. Mas é dessa forma que está funcionando. Então, no último dia a gente vai ter que deixar para jogar bem no finalzinho, bem perto do serve save. E está tentando subir mais posições. Esse oitavo aqui me deixou intrigado hoje. A gente está com 7.520 pontos. E o primeiro colocado está com 10.300. Então, cara... 3.000 pontos de diferença. Esses caras estão caçando no APT. Que é o... Estão no APTzinha. E tem o Remain ali que está na frente ali também. Que está caçando solo. Então, as 5 primeiras posições ali eu acredito que vai ficar para essa APT. Vai ser bem difícil pegar os caras aqui, cara. Essa APT aí está... Está pesada. Não sei como que a gente vai fazer aqui. E... 3.000 pontos. A gente teria que pegar 30 levels. Então... Cara... Os caras dispararam e a gente desandou, velho. A gente... Eu acho que... A gente vai ter que lutar para ficar entre os DAIs aqui. Vai ser a melhor estratégia mesmo. Lutar para tentar ficar até a décima posição. Porque a décima posição ainda ganha Tibia Coins e 1.250 Tornamento Coins. Que você pode pelo menos comprar a montaria. Eu acho que menos do que... Vamos tentar ficar entre os DAIs primeiros aí. Eu acho que vai ser uma coisa válida. O problema... É que a gente não jogou bem esse torneio. Convenhamos. A gente... Até o momento a gente não jogou bem. Vamos tentar fazer amanhã uma... Uma partezinha boa aí para a gente ficar pelo menos entre os DAIs. Cara... É... Acho que é isso mesmo, né? Fazer o quê? Vamos correr atrás. Galera... Não percam o próximo vídeo. Que é o vídeo final aí. O último vídeo dessa série. E eu acredito que vai ser o melhor. E vocês vão poder ver também em qual posição a gente ficou. Demorou? Vamos que vamos. Meu clã... Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Daqui a pouquinho tem mais vídeos do torneio. Em breve teremos o torneio número 2. É só a SIP lançar que a gente vai estar participando. Beleza? Então se você... Galera... Se vocês curtem assistir essas coisas diretamente ao vivo. Fala lá na StreamCraft. A gente faz live todos os dias. Além de sorteios muito gode para vocês. Vou deixar o link aqui na descrição. Assim também como o link da playlist desse torneio. Beleza? Tamo junto. Valeu. E até uma próxima. E até uma próxima. Obrigado.